E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal e é o seguinte, Pompa Cristalina Goiás com o Celtinha, é um vídeo que ficou no estilo que vocês gostam de ver e é algo que eu não trago aqui, mas eu vou trazer porque eu falei para vocês que eu tinha feito esse Celtinha então tem toda uma trajetória e eu gravei tudo para vocês, eu ia entregar o Celtinha para o novo dono que é o ganhador, que foi o Felipe, ele lá de Cristalina Goiás, pessoal lá foi muito da hora, muita gente boa, humilde demais você é louco, então fui lá entregar para ele, dei já, agradeço a Deus demais por fazer isso o menino ficou muito feliz mesmo, postei tudo no meu Instagram, que é lá que eu posto mais sobre isso e está lá, para quem quiser ver no destaque, está lá, tudo certinho, tudo bonitinho o sorteio foi feito pela Loteria Federal, mostrei tudo para vocês lá no Instagram e aqui eu só vou mostrar mesmo a resenha, que foi a gente dando uma volta, vendo a reação dele foi muito legal, então se liga como que foi, a gente acabou com a cidade em 5 minutos, fio cê é louco, cê é louco, se liga chega lá! cheirinha! chega a rocionar! é muito legal! é votre Juan, que é lotado! eu te amo! eu te amo! Vamos lá Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?